Deputada Gorete Pereira, a senhora denunciou, vamos dizer, os testes que a Anvisa está fazendo no exterior. O que é que está havendo realmente mesmo? Uma burocracia enorme. A Anvisa realmente é um órgão que não tem praticamente patrão. Eles se sentem altamente especificados em relação a medicamentos. E quando passa dois anos para sair um registro, seis meses, oito meses, um ano, tudo isso faz com que eles virem fazer os testes no Chile, na Argentina, em locais que não tem o mesmo DNA do brasileiro. Fica difícil. Por isso nós estamos tendo muita dificuldade. Até a eficácia dos medicamentos no Brasil estão realmente diferenciados. Nós precisamos trabalhar nisso. Que tipo de medicamento é que está sendo feito teste no exterior? São vários, porque aí são pelas drogas. Isso aí foi relatado agora em uma audiência pública por os médicos do Ceará. O Irã Rabelo, o Flávio Leitão, o do Carli Lavor, que tiveram em Brasília e realmente fizeram uma carta de Fortareza exposta ao público. Mas nós estamos em uma reunião com o ministro da Saúde. Mas qual é a sua expectativa? A expectativa é que o ministro da Saúde realmente consiga ver uma autoridade maior junto à Anvisa para que desburocratize um pouco. Ela é um grande órgão, mas é muito burocratizada. Bom, e política? O PR como é que está mesmo? Vai marchar com o governador? Vai ficar mesmo na oposição? Como é que está a formação disso? E fica definida até quando? O PR tem. O PR faz parte do partido das oposições. O PR vota em Dilma, está certo? Mas no Ceará ele faz parte das oposições. E nessas oposições nós estamos esperando aí que o Eunício Oliveira anuncie sua candidatura, que é importantíssima, já que o governador, em todo local que vai, diz que o candidato dele não é dos partidos aliados, é do PROS, do seu partido. Ok.